Bom dia pessoal, bom dia pessoal, bom dia Mostrando pra vocês hoje aqui as garnizé Tem duas novidades aí, essas garnizézinhas de pescoço pelado Cabela de querinho, essa aqui ó E essa outra, essa outra aí ó Vocês vai dar pra focar bem nela Essa outra, né Acabei adquirindo aí mais essas duas Aumentar o plantel, né Essa daqui tá chocando A garnizézinha é grande, né Tá chocando Tem mais uma que tá chocando aqui dentro Botei pra chocar com ovo de codorna Essa aqui ó Tem os ovos dela e os ovos de codorna Se sai, se dá certo E essa ali tá chocando aqui os ovos Dela ainda por enquanto Mas vou esperar passar uns quatro dias Pra mim colocar os ovos de codorna nela também E aí tem mais aqueles, aqueles ali ó Mais esse galinho E esses dois, um macho e um casalzinho Esse aqui é macho, ela é fêmea E aí tá aí Deu uma atualizadazinha aqui pra Pra vocês Os meus garnizés Botando comida pra eles agora E aí Tá aí Estão todos pondo A pretinha aí, a pescoça pelada Ela tá amarelinha lá Tá pondo Essa pintadinha tá pondo Vou ter que improvisar outro ninho Porque Elas só tem esses dois ninho Onde uma A pretinha tá chocando Com os ovos de codorna E a outra Aquela outra lá Que eu falei pra vocês Tá chocando Começou a chocar A entrar em choco Aí eu vou ter que mudar Traçar um novo ninho aqui Pra elas Provisar um ninho aqui E aí pessoal Tá meu casal de calopsita Começaram a entrar no ninho Acho que logo logo Vai Ela começa a pôr Logo logo Tem filhotes aí E Os filhotões aqui Onde o periquita australiano Tão bonitos Crescendo Desenvolvendo bem Então aí E aqui E aqui Minhas codornas Vou botar Comida pra elas Agora Ó o bebedouro aí pessoal Muito Muito eficiente Esse bebedouro Feito de Nafa Pet E cano PVC Muito bom Higiênico Fácil de limpar Tem um vídeo aí No canal mostrando Como é que faz Essa coisa Dá uma olhadinha Pessoal Essa periquita Eu tinha separado Do casal Pra descansar Porque eles Viam chocando Aí Frequentemente Mas É Ela adoeceu Embaixo da ovo Ela tá um pouco roxo Eu não sei se é ovo virado Né Eu acho que é ovo virado Eu tentei dar uma massagem Massagear com óleo E não Ela não pôs o ovo pra fora Se for ovo Né Eu acho que é ovo Mas Tá roxo Assim Na ovo vira dela Embaixo Tá um pouco roxo Você dá pra perceber Silvio Kleber Silvio Kleber Com 2R no final Vai lá Confira Né E aqui pessoal Meu porquinho da Índia Abel Abel Um porquinho da Índia Que tem aqui em casa Tá aqui Logo logo Eu solto ela Solto ela aqui no quintal Daqui a pouco Eu solto ela Então pessoal Termino esse vídeo Com Abel Um porquinho da Índia Vocês que não é inscrito Se inscreva Deixe seu like Né Seu comentário Compartilhe com os amigos Se inscreva no canal Beleza É isso aí Até mais